O drive-thru da reciclagem está montado nos autos da Avenida Afonso Pena no estacionamento ao lado do Bioparque Pantanal Como o próprio nome diz, ele recebe os materiais que podem ser reutilizados ou reciclados desde papel, papelão, garrafas pet, vidro, materiais eletrônicos, eletrodomésticos e também medicamentos que podem ser descartados aqui e dada a destinação correta para esse resíduo Outros materiais de reuso como roupas, móveis também podem ser trazidos e isso pode fomentar tanto as doações para quem necessita quanto a própria economia circular Os parceiros do projeto vão dar a destinação correta para os resíduos algo que todo mundo deveria fazer em casa A capital tem cinco ecopontos e vários locais de entrega voluntária de materiais recicláveis O diretor da GEMES reconhece é preciso ampliar o serviço de coleta seletiva porta a porta Ações como essa hoje é para chamar a atenção da sociedade, dos empresários, dos políticos para que a gente possa ter locais mais fáceis para que a gente possa fazer o descarte E a coleta seletiva tem que melhorar Se eu quero fazer, alguém tem que me ajudar E esse ente é o setor público O setor público tem que melhorar para que faça o descarte correto Para descartar os resíduos no drive, o motorista não precisa nem descer do carro se não quiser Mas vale a pena visitar os estandes e aprender mais sobre sustentabilidade com os parceiros do projeto Trouxe equipamento eletrônico e pilhas A gente sempre guarda ali no cantinho para poder descartar no local correto A gente tem que fazer, cada um fazendo um pouquinho, aí vai mudando